Oi, gente! No Skin Entusiast de hoje, a convite da Biziô, eu trago a resenha do preenchedor facial. Mas a resenha de hoje vai ser diferente das resenhas que vocês já assistiram no canal. Hoje eu não vou focar na minha experiência de uso com o produto. O foco é contar a história da Biziô e especialmente do ingrediente estrela da marca pra vocês. Bom, eu começo contando como eu conheci a marca. Eu conheci a Biziô logo no lançamento pelo Instagram. E quando eu vi o nome do produto, eu fiquei intrigada. Como vocês sabem, e eu sempre digo, cosméticos têm limitações. E o nome dele pode gerar expectativas em algumas pessoas e ceticismo em outras. Inclusive, eu fui uma delas. Então, por causa do nome do produto, ele não me atraiu. Nos últimos dois anos, a Biziô entrou em contato comigo pra que eu apenas testasse o produto sem nenhum compromisso. Mas eu sempre declinava a proposta. No decorrer desses anos, eu vi muitas amigas influenciadoras falando sobre o produto. Inclusive, na época que a marca entrou em contato com a Love Lella, ela me ligou pra nós falarmos sobre a lista de ingredientes, a ação dele na pele, enfim, sobre o produto. Porque ela também era descrente da ação dele. E nós tivemos uma experiência com a marca muito parecida. Tempos depois, ela também testou e resenhou o produto. Inclusive, eu vou deixar o link da resenha dela pra vocês assistirem. Porque está uma resenha muito detalhada, especialmente pra quem tem pele madura. Então, seguindo. É importante dizer que todo cosmético deve cumprir o que promete. Logo, qualquer informação declarada na embalagem de um produto deve estar de acordo com as avaliações que asseguram a sua eficácia. Por exemplo, não basta você afirmar algum benefício no rótulo de um produto. Fabricantes precisam comprovar que os claims descritos nas embalagens estão de acordo com as normas estabelecidas pela Anvisa, que é o órgão que regulamenta e monitora cosméticos e medicamentos no Brasil. Partindo desse princípio, e após ver, mais uma vez, amigas influenciadoras como a Lovilela e a Cíntia Ferreira, que foi, inclusive, a primeira influenciadora que ouvi falando, usando e vendo benefícios com o preenchedor, eu decidi ouvir mais sobre ele. E aqui, eu quero compartilhar algo muito importante no posicionamento da marca. A Carol, que é uma das fundadoras Bisiu, e vocês vão conhecer nesse vídeo, também tentou entrar em contato comigo anteriormente. E como eu disse, eu não tinha interesse em testar o produto. Eu realmente tinha um pré-conceito sobre ele, especialmente por causa do nome. Qualquer outra marca, provavelmente, não iria mais insistir, depois desses dois anos insistindo, em trabalhar comigo. Eles poderiam pensar que eu era uma chata, arrogante, ou qualquer outra coisa do tipo. E sabe aquele ditado, você não quer, tem quem queira? Pois é, mas a postura Bisiu foi o oposto de tudo que eu já tinha visto até hoje, trabalhando como influenciadora. Eles não só foram pacientes comigo durante todo esse tempo, como também se mostraram seguros em relação aos benefícios do produto. Por isso, eles insistiam tanto que eu, ao menos, testasse. E isso me fez ver a marca com outros olhos. Para algumas pessoas, mais uma vez, pode parecer arrogância, mas eu realmente tenho muito cuidado com o que eu apresento a vocês. Eu tenho plena consciência que algumas pessoas se planejam financeiramente para comprar algo que eu indico. E eu respeito muito, não só vocês, como também as horas de trabalho que vocês exercem para receber o dinheiro de vocês, e possivelmente investir nessas indicações. Então, eu realmente sou muito seletiva nas minhas publicidades. E perceber que eles respeitaram o meu posicionamento me fez ver a marca com outros olhos. Sobre a Bisiu. Em 2017, iniciaram-se as pesquisas e criação do Selfie, o ingrediente estrela do preenchedor. A Carol Vildes, engenheira química e especialista em cosméticos, e uma das fundadoras Bisiu, já estava envolvida no desenvolvimento dele. Ela e mais um time de pesquisadores brasileiros. Nessa época, a Carol trabalhava na ChemUnion, que é uma grande empresa que fabrica insumos para cosméticos. E o trabalho dela seria apresentar o Selfie para outras empresas desenvolverem os seus cosméticos com ele. Mas ao invés disso, ela decidiu fundar a própria marca. Em 2019, nasceu a Bisiu, trazendo ciência e inovação em seus produtos. A marca nasceu em 2019, mas foi só em agosto de 2020 que o preenchedor facial realmente foi lançado no mercado. E desde então, eles não pararam mais. A marca conta com a vitamina C, que é famosíssima e está sempre esgotada. A água micelar, que diferente das águas micelares convencionais, tem a água de coco como base. E o último lançamento é o hidratante facial. E ele teve participação e cocriação da minha querida amiga Cíntia Ferreira. E aproveitando, o nome da marca Bisiu significa Beauty Is You. Bom, agora que eu apresentei a marca e os produtos para vocês, vamos falar dele. O preenchedor. Como eu disse anteriormente, para uma marca fazer certos claims, ou seja, certas afirmações nos seus rótulos, elas precisam de comprovação. Por isso, elas devem fazer o teste de eficácia, que é padrão pela Anvisa. Porém, a Bisiu foi além. Como a marca tem a ciência como pilar, existe um estudo científico que vocês encontram no PubMed. Inclusive, eu vou deixar o QR Code na tela para que vocês possam ler e acompanhar o estudo. E esse estudo comprovam os claims de como o selfie atua na pele. Então, segundo o estudo, o selfie atua nos adipóstos, que são células de gorduras localizadas na camada mais profunda da pele. Recapitulando as três camadas, a estrutura da pele. Nós temos a epiderme, que é dividida em quatro camadas. A camada basal, espinhosa, granulosa e a camada córnea, ou o extrato córneo. Abaixo da epiderme, nós temos a derme, onde estão os fibroblastos, células que produzem colágeno, elastina e glicosaminos glicanas. E por fim, nós temos a camada subcutânea, que é a camada mais profunda da pele, onde ficam os adipócitos. Conforme nós vamos envelhecendo, os adipócitos vão diminuindo em quantidade e também em tamanho. Ou seja, eles vão ficando menores. Esse estudo mostra que o selfie aumenta o depósito de gordura e as células começam a ficar mais volumosa. Fazendo assim o efeito preenchedor do produto. Ainda de acordo com o que o estudo mostra, o extrato utilizado no selfie teve benefícios de redução das linhas periorbitais, da área do suco nasogeniano, o famoso bigode chinês, glabella, e o contorno facial como um todo. E o que tem nesse tal de selfie, Tamiris? Bom, o selfie é uma tecnologia, então é uma associação de ingredientes, contendo água, propanediol, glicerina, extrato de tomilho e lecitina. Inclusive, o tomilho é de cultivo próprio e eles cultivam em uma fazenda em Sorocaba, no interior de São Paulo. E você deve estar pensando, ok, Tamiris, muito interessante, mas como esses testes são feitos? O que avalia, de fato, a eficácia desse ativo? Então, os testes de eficácia podem ser conduzidos in vitro ou em vivo. Estudo em vivo envolve testes com indivíduos vivos, como humanos, animais, plantas ou células inteiras. É importante dizer que testes em animais para produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos não são mandatórios no Brasil. E muitas empresas já não usam os animais há décadas. Inclusive, a Bisil é uma dessas empresas que não testa em animais. Além dos testes em vivo, eles também fazem o teste ex vivo, que é o grande diferencial da marca. Porque é um scanner de luz 3D, onde não há alteração nem de luz, nem de imagem. Eles fazem o antes e depois com 30 e 60 dias de uso e as pessoas usam apenas o preenchedor. E aí, um computador quantifica a diminuição na profundidade de rugas, melhora de contorno facial, linhas e o quanto o produto volumizou a pele. E é por isso que eles têm tanta segurança para falar sobre o produto. E foi exatamente por isso que eu aceitei testar o produto e falar sobre ele com vocês. Eu pedi para a Carol falar um pouquinho mais sobre os testes com vocês. Oi, gente. Beleza? Eu sou Carolina Viúdes, uma das fundadoras da Bisil Skin Care. Sou engenheira química, especialista em cosméticos. E eu atuo nesse mercado há mais de 10 anos. Quero aproveitar um pouquinho desse tempo com vocês para poder explicar como foram realizados os testes do nosso preenchedor facial. A Bisil é uma marca brasileira que chegou para revolucionar o mercado de skincare brasileiro com um time de pesquisadores envolvido, muita ciência em tudo que nós fazemos por aqui para levar para você produto que realmente funciona de resultado mais rápido na sua pele. A gente trabalha com formulações mais potentes para resultados mais rápidos. Nós somos pioneiros na tecnologia do preenchimento sem agulhas e criamos essa categoria dentro do skincare, né? Não existia na rotina da mulher, do homem brasileiro, limpar e preencher o rosto. Limpava, hidratava, passavam-se outros produtos, serums, vitamina C. E nós trouxemos para a categoria o preenchedor sem agulhas. Falando um pouquinho especificamente dele, né? Trazendo para vocês um pouquinho dos meus conhecimentos. Nós começamos o desenvolvimento do preenchedor sem agulhas três anos antes da Bisil chegar no mercado. E todo esse processo, ele envolve muitos testes. O primeiro teste que nós realizamos é um teste chamado em vivo. Ele nos dá indício de que aquele produto, ele realmente irá funcionar para o mecanismo que nós estamos esperando vai ter uma função determinada na pele. Esse teste, ele é feito em cultura de células, para que a gente não faça testes em animais. Nós não fazemos a Bisil, testes em animais. E esse teste, ele nos dá realmente um indício do mecanismo de ação, ou seja, como ele vai funcionar na nossa pele. Depois disso, o preenchedor, ele passou por uma bateria de testes de eficácia e segurança. Em específico, um teste chamado ex vivo, que ele é feito em fragmentos de pele humana. Nós temos parceria com hospitais, com universidades e algumas pessoas que vão retirar a béferoplastia, que é essa regiãozinha aqui da área dos olhos. Ou seja, imagina que se elas vão retirar essa região, ela já está flácida, ela já está com rugas. E nós captamos mesmo, colhemos essa pele em tempo hábil para isso e conseguimos testar se o produto, ele vai ter eficácia na pele humana. E um teste muito especial feito no preenchedor facial da Bisil, foi um teste feito em voluntários com scanner de luz 3D. É a mais alta tecnologia que tem para a gente conseguir avaliar o resultado quantificado, em números mesmo, numa determinada região. No caso, nós avaliamos rosto e pescoço, o quanto o produto preencheu após 30 e 60 dias de uso. Então, foi feito esse teste em câmera, em luz scanner 3D, chama esse equipamento. E os voluntários tinham de 40 a 60 anos, o que é muito interessante porque é um produto desenvolvido para a pele madura como seu principal resultado. Então, ele tem sim antes um efeito preventivo e um efeito por dor. Por exemplo, se você já tem um bigode chinês marcado, uma olheira mais profunda, já sente um derretimento facial, ele vai atuar, porque ele age ali no adipócito, né? Na nossa célula de gordura e vai preenchendo, fazendo lipo preenchimento com o passar dos dias. Por isso, é um tratamento de 30 a 60 dias. E voltando, explicando para vocês sobre esse teste, o scanner de luz 3D, como ele é feito. Então, voluntárias de 40 a 60 anos retiravam, capturavam-se a imagem do rosto delas, sem alteração de luz, sem alteração de imagem. E por 30 e depois 60 dias, elas passavam o preenchedor duas vezes ao dia, em todo o rosto e pescoço. Então, somente o preenchedor era utilizado duas vezes ao dia, de manhã e à noite. E após esses 60 dias, nós quantificamos o quanto realmente preencheu. E aí, nós temos resultados muito significativos em todo o rosto. Então, a melhora mesmo, né? Do derretimento facial, através do lipopreenchimento, que o preenchedor facial da BISU entrega, preenchendo rugas, linhas de expressão, e melhorando todo o contorno facial. Como contribuição, é interessante trazer para vocês também, que a nossa pesquisa, os estudos, eles começaram a gente identificando o mercado de preenchimentos invasivos, mesmo o preenchimento com agulha, que é feito através de um profissional com ácido hialurônico. E nós identificamos essa demanda no mercado e também a busca por um rejuvenescimento mais natural, onde a gente consegue entregar isso através do uso tópico, através do cosmético. E nós evoluímos muito em pesquisas, até em parceria com o nosso fornecedor, foi desenvolvido o ingrediente ativo estrela do nosso produto, que é o Selfie. E ele é um ingrediente ativo que atua na célula do adipócito. Então é interessante trazer, porque eu vejo muitos produtos no mercado sendo lançados com ácido hialurônico, e inclusive a BISU, ela tem ácido hialurônico em um dos seus produtos, que é o hidratante, pois no cosmético, via tópico, esse é o papel do ácido hialurônico, realmente hidratar a pele, já que ele consegue levar a vezes mil seu peso molecular em moléculas de água de hidratação para a nossa pele. Já o Selfie, que é o ingrediente ativo estrela do preenchedor facial da BISU, ele vai realmente atuar no preenchimento, porque quando a gente está falando de preenchimento, a gente está esperando uma revolumização da região. E o que ele faz é justamente conseguir chegar nessa célula, que ela foi murchando com o passar dos anos, e fazer com que ela se desperte. Então fazer com que ela volte a produzir e acelerar, como quando ela era uma célula mais jovem. E aí essa revolumização, esse preenchimento, esse lipopreenchimento, ele vai acontecendo com o passar dos dias. E aquela célula que estava murchinha e que estava marcando as suas rugas, seu bigode chinês, naso labial, a boquinha do rosto vai ficando caída, o derretimento facial acontece, tudo isso ele vai conseguir atuar fazendo esse preenchimento e entregando um resultado de rejuvenescimento natural através do nosso preenchedor, porque é uma tecnologia onde a Bizzu tem muito orgulho de trazer para o mercado brasileiro, com um time muito comprometido. E eu sempre dou uma dica por fim aqui, né, para deixar para vocês. Quero agradecer a participação nesse vídeo da Tatá, poder contar um pouquinho para vocês dos testes do nosso produto. E por fim eu quero deixar uma dica, que é muito interessante para quem comece a utilizar o nosso preenchedor facial da Bizzu, tirar uma foto do seu rosto e acompanhar essa foto com 30 e com 60 dias. Algumas pessoas a pele responde mais rápido e em 30 dias já vê resultado. Outras pessoas em 60 dias que vão ver aquela quantificação do preenchimento mesmo facial, lembrando que ele é por uso tópico cosmético, então você tem um resultado de um rejuvenescimento natural. É importante dizer também que um dos testes feitos pela Bizzu são feitos em fragmentos de pele humana. Então a Bizzu tem parceria com hospitais que entregam esses samples em tempo hábil para que eles possam testar o selfie. Então geralmente esses fragmentos de pele são de pessoas que fizeram bleferoplastia. Então são aquelas peles que já tem rugas, linhas finas, enfim, também pela área, né? E eles também fazem esses testes nesses fragmentos de pele humana. Quase que não sai o bleferoplastia, meu Deus! Só para alinhar expectativas, se o seu objetivo é fazer harmonização facial, esse produto não é para isso. Se você quer ter um bocão, aumentar a projeção da sua mandíbula, levantar o seu malar, enfim, fazer uma harmonização facial mesmo, isso nem esse, nem nenhum outro cosmético vai fazer. Só os preenchimentos injetáveis mesmo. Se você tem olheiras profundas por estrutura da sua face, assim como a minha, ele também não vai te ajudar. E no que ele vai te ajudar? Ele vai ajudar de uma forma gradativa e, como eu posso dizer, sucinta a voltar ao que ela já tinha. Ele não vai dar um novo formato para o seu rosto, ele não vai dar um volume que você não tinha na sua face. Inclusive, a própria marca enfatiza isso, que é um limite onde ele consegue agir. Então, lembrem-se disso. Bom, dito tudo isso, agora eu compartilho mais sobre o produto e a minha experiência de uso. Ele tem textura gel de viscosidade média, porém, quando ele entra em contato com a pele, ele se transforma em uma aguinha que, segundos após a aplicação, desaparece. Existe uma forma correta de uso, na verdade, uma quantidade correta para utilizar o produto. A marca indica que nós aplicamos da linha do dedo indicador até a ponta do dedo. Então, essa quantidade é a quantidade ideal para nós aplicarmos. E essa quantidade versus a volumetria do produto, ele contém 30 gramas, rende exatamente 75 dias de aplicação. E essa quantidade é utilizada tanto na rotina diurna quanto na rotina noturna, tá? E como eu faço a aplicação? Eu gosto de começar focando em algumas áreas, como a área do bigode chinês, as minhas olheiras e a glabela. E depois eu vou espalhando no restante do rosto. E aí eu pego mais um pouquinho, realmente, uma gotinha para aplicar no pescoço. Não se esqueçam de aplicar os seus cosméticos também no seu pescoço. Então, essa é a minha forma favorita de fazer a aplicação. E no início eu errei muito, porque eu usava livremente, especialmente porque ele tem uma textura muito agradável. A textura dele tem leve viscosidade, como eu disse, mas depois que ela entra em contato com a pele, ela se transforma em uma aguinha que desaparece. Então, eu exagerava na quantidade e eu sempre esfarelava. Então, eu imaginava que fosse pela ação de algum outro cosmético que eu estivesse utilizando com ele. E aí, conversando com a Carol, ela falou, não, Thamiris, essa quantidade que nós indicamos realmente é a quantidade ideal, exatamente por isso, para ele não esfarelar. E não significa que se você aplicar mais produto, a performance dele vai ser diferente, tá? Então, realmente, eu aconselho vocês a seguirem a recomendação do fabricante, porque eu realmente vi diferença e ele não esfarela se nós aplicamos essa quantidade. Indo para o que eu mais gosto, o sensorial. Eu já disse que ele tem baixa viscosidade e que quando ele entra em contato com a pele, ele desaparece, mas a textura dele é realmente diferente. É como se ele derretesse na pele e quando ele entra em contato com a pele, parece que ele é uma aguinha, né, muito gostosa, sensorialmente falando. Eu sempre falo, né, do sensorial de cosméticos. É um ponto muito positivo para mim, quando um cosmético traz uma experiência sensorial agradável e ele tem essa experiência sensorial. E como ele não contém ingredientes emolientes, é realmente como se você não tivesse aplicado nada na pele. E esse é um dos motivos que eu enfatizo que ele não é um hidratante. Se a marca colocasse o nome de hidratante preenchedor, por exemplo, não faria sentido algum, porque ele realmente não é um hidratante. Porque ele não confere essa hidratação à pele. Ele obviamente hidrata a pele no sentido de introdução de água na pele, né, mas não sensorialmente falando. Então, se você faz camadas de produtos na sua pele, você não precisa se preocupar, porque ele não vai interferir nas suas camadas. E com fazer camadas, gente, eu não me refiro a fazer milhares de camadas, tá? Se você faz o uso, por exemplo, de um tônico e depois de um sérum e o seu hidratante e vem com o seu protetor solar, temos aí já quatro camadas, né? Então, ele seria a quinta camada. Até mesmo se você só utiliza o hidratante facial e depois o protetor solar, já temos aí duas camadas de produto. Então, ele seria a terceira camada. Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, né? Então, ele é um complemento e eu acho isso muito bacana. E até mesmo por isso que a marca tem também, né, um hidratante facial. Mais uma vez, porque ele não vai conferir uma hidratação na pele. Ele realmente vai entrar em contato com a pele e depois ele vai desaparecer. E agora, minha experiência de uso com o produto. O principal benefício que eu senti desde o primeiro mês de uso e que eu sinto até hoje, porque eu continuo usando, é no controle de oleosidade. Eu não tinha muita experiência utilizando cosméticos que tivessem tomilho na lista de ingredientes. Então, após perceber esse controle de oleosidade, eu, que tenho a pele muito oleosa, comecei a estudar mais sobre o extrato de tomilho em cosméticos e vi que é uma característica do extrato de tomilho atuar no controle de oleosidade e também ajudando no controle de acne. Já que ele atua combatendo uma bactéria que ajuda na proliferação da acne. E, curiosamente, ele também me ajudou no controle da acne. Apareceram algumas acnes pontuais. Eu compartilhei até no Instagram quando elas apareceram, utilizando o produto. E dois dias, a ação secativa muito interessante que ele me proporcionou. E agora eu compartilho também com vocês. Oi, gente. Como é que vocês estão? Estou aqui para dar um update das acnes e compartilhar uma coisa muito curiosa com vocês. Então, vocês lembram, né, que essa acne estava super inflamada e bem amarelinha. Essa daqui deu o ar da graça. Essa que foi a primeira que surgiu, que estava bem, bem, bem dolorida. Já deu uma amenizada, mas adivinhem. No mesmo lado, gente. Aliás, no mesmo local, só que do outro lado. Então, eu estou aqui com essas acnes doloridíssimas. Porém, Tudavim, entretanto, eu continuo fazendo os meus testes com Biseu. Vocês lembram? Biseu nem é para isso, tá, gente? Não tem nada a ver com a história. Mas, curiosamente, ele ajudou a amenizar as acnes. Eu não consegui aplicar o E-C Clean Up nessas acnes especificamente. Porque essa semana eu estou trabalhando muito. Inclusive, esse é o motivo do meu sumiço. Eu tenho, acho que uns nove vídeos para editar aqui para o Instagram e para aquela rede social que a gente não pode falar o nome. Então, essa semana eu fiquei na produção intensa de conteúdo para cá especificamente. Nem consegui trabalhar tanto no YouTube. E eu não consegui, obviamente, aplicar o E-C Clean Up para não ficar com os pontinhos rosas. E eu estava fazendo, né, continuo fazendo o uso do preenchedor aqui da Biseu. E foi o que me ajudou. Eu liguei para o DP, como eu compartilhei com vocês essa semana. Preciso buscar hoje, inclusive, a prescription, né, o medicamento que a DP me prescreveu. Eu não posso fazer o uso de Adapaleno porque eu estou amamentando a Milo ainda. Mas ela me prescreveu o Clean da Amicida. Só que eu ainda não fui buscar na farmácia. Inclusive, eu vou fazer isso hoje. Mas eu achei muito curioso porque eu não estou usando nenhum ácido, né, nenhum produto com ação queratolítica na minha pele. O único produto diferente que eu estou usando é o preenchedor Biseu. O restante eu só estou hidratando a minha pele, como eu sempre faço. E, enfim, eu senti esses benefícios. Então, eu quis compartilhar aqui com vocês, né. Já que eu tinha dito anteriormente que o melhor benefício usando o produto Biseu era no controle de oleosidade. Agora, sobre o benefício de volumizar a pele, que é realmente a proposta do produto. Eu não notei uma diferença significativa. Porém, conversando com a Carol, ela disse que, para a minha idade, ele realmente funciona como um preventivo. Então, dos 25 aos 35, ele realmente vai funcionar como uma prevenção. Já em peles maduras, a ação dele realmente seria perceptível. E ela realmente estava correta. Não só acompanhando os antes e depois em 3D, que são os testes da marca, onde não há alteração nem de luz, nem de imagem. Eu realmente percebi uma grande diferença. Inclusive, estou compartilhando com vocês. E também assistindo a resenha da minha amiga Lovilela, eu fiquei impressionada com os resultados que ela e a irmã dela tiveram. Inclusive, eu perguntei para a Lovilela se eu poderia compartilhar os resultados dela com vocês. E ela não se importou. Então, agora eu vou compartilhar os resultados dela, que de fato tem a pele madura. E vocês vão poder ver o benefício dele em relação às linhas finas. Nessa primeira foto, em novembro, já mostra que o preenchimento com ácido hialurônico que eu fiz em março, já estava dando sinais de que estava sendo absorvido pelo organismo. Então, a pele vai voltando a mostrar aqueles sinais. Claro que ainda não estava do jeito que estava anteriormente, antes do preenchimento, mas já estava dando sinais. E aqui, nessa foto de janeiro, e até hoje também, dá para ver nos meus vídeos e nas minhas fotos atuais, dá para ver que essa área está mais gordinha. É importante mencionar que a marquinha não some totalmente. Você vê ali um resquício, eu tenho essa marquinha aqui no meu lado esquerdo, que sempre foi mais crítico, porque eu durmo desse lado. Não some totalmente, mas melhora bastante o aspecto geral da pele. Eu também pedi para que a minha mãe utilizasse o preenchedor. Inclusive, a Bizzio gentilmente enviou o produto para casa, para que ela pudesse fazer uso, já que ela tem a pele madura e linhas visíveis. A minha mãe ainda não fez nenhum procedimento estético. Mas vocês sabem, né gente? Casa de ferreiro, espeto de pau. A minha mãe fez o uso do produto, ela ainda continua usando. Ela já compartilhou algumas experiências comigo, porém ela fez o antes, mas não fez o depois, em tempo hábil. Então, eu compartilho a experiência dela, talvez lá no Instagram. Ou se vocês quiserem, eu posso até voltar aqui no YouTube também para compartilhar. E também eu pedi para que a minha sogrinha, que essa sim é regrada, também fizesse o uso, mas eu dei de presente para ela recentemente, né? Quando eu cheguei aqui em Londres. E por isso, eu também não pude compartilhar com vocês. Porque a experiência da minha sogra também seria diferente, já que ela faz o uso de toxina botolínica. Então, seria até um uso complementar. E eu também posso compartilhar a experiência dela, ou aqui no YouTube, ou lá no Instagram. Vocês decidem. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber mais sobre a Viziu e toda a tecnologia envolvendo o preenchedor facial. A Viziu disponibilizou o cupom de desconto para vocês, que gera 10% de desconto em qualquer compra no site. E esse cupom é vitalício. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de avaliar. Se vocês já conheciam o produto, deixa aqui nos comentários. Se você também tinha esse preconceito, assim como eu, Se você já usou o produto, deixe nos comentários também qual foi a sua experiência com ele. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Beijo grande. Fiquem com Deus. Let's go together. Vai cuidar da tua pele. E não se esquece do protetor solar. Vejo vocês no próximo vídeo. Mais uma vez, meu muito obrigado a Viziu, né? Como eu disse anteriormente, qualquer outra marca ia ter me mandado pastar.